A dúvida sempre é, ter loja virtual ou marketplace? Qual que seria melhor, né, pra eu ter no meu negócio? Por onde que, de verdade, qual o caminho que eu devo fazer pra começar? Nesse vídeo eu vou te contar o que você precisa levar em conta na hora de tomar essa decisão e como você pode ter os dois unidos pra ter um negócio de sucesso quando a gente fala de venda online. Primeiro, a loja virtual. Ela é a sua loja virtual, a sua loja própria. Você tem um controle total sobre a gestão do teu negócio, você vai ter um controle maior e melhor dos meios de pagamento, da tua logística e isso vai conseguir possibilitar também você negociar as taxas de pagamento. Escolher qual empresa de logística você vai querer usar. Você vai ter a liberdade de criar branding, você vai conseguir ter mais margem de lucro no teu negócio. Resumindo, é você quem cria as regras, isso vai te dar mais liberdade. Já no marketplace você já tem toda a estrutura pronta, você não precisa pagar pra instalar. Pensa que seria como se fosse uma loja no shopping, você tem um fluxo maior de pessoas passando na frente da tua vitrine. Você tem todo o meio de pagamento e logística já pronto, direto das plataformas do marketplace. Você vai conseguir deixar o maior foco nos seus produtos e também nas suas estratégias. Mas beleza, eu entendi qual a vantagem de cada canal, né? Mas, Ale, por onde que eu começo? Antes de eu falar por onde você deve começar, eu quero que você faça o seguinte, tá? Vamos lá, me ajuda aí. Dá o like, compartilha esse vídeo, clica num sininho pra que você possa receber os nossos conteúdos. A gente posta com frequência aqui conteúdo relevante, as novidades pra você. Mas vamos lá, vamos ao que realmente interessa agora. Se você tá começando, é muito importante e interessante você começar nos marketplaces, você utilizar lá, porque com pequenas estratégias você já começa a ter as primeiras vendas. A gente diminui a curva de aprendizagem. Mas agora que você já vendeu, você já tem um produto validado, você já possui uma empresa de fato, né? Tem um CNPJ aberto, tudo certinho. Eu posso te falar que a combinação de ambos os canais, ela com toda certeza vai ser positiva pro teu negócio. Você vai aumentar ainda mais a visibilidade, o alcance dos teus produtos. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala de loja própria, né? De ter esse canal de venda, eu quero te dar um exemplo agora da Nuvem Shop. Porque ela consegue oferecer pra você integrações com os principais marketplaces do mercado. Além disso, ela vai permitir que você consiga conectar de forma mais fácil os seus produtos dentro dos maiores marketplaces. Você vai poder trabalhar e criar a tua marca, mostrar teu branding pra todo mundo. E a gente separou pensando justamente em você, que tá nesse momento de decisão e vai conseguir usar no Nuvem Shop. Tanto pra vender nos marketplaces, pra vender no mercado livre, quanto também pra ir formatando a tua loja virtual própria, a gente separou uma surpresa pra você. Eu deixei aqui embaixo na descrição, fixado também nos comentários, com um link pra você aproveitar. Sete dias grátis da Nuvem Shop. É isso mesmo. Vão ser sete dias pra que você consiga testar na prática. E tem mais um ponto. Eu também consegui pra você 25% de desconto na Nuvem Shop na tua primeira mensalidade. Então faz assim, ó. Clica agora mesmo aí no link que eu deixei e comece de verdade, hoje mesmo, até a tua operação 100% integrada e a tua loja virtual própria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.